Música 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 hahaha eu não sei quando eu moro? não sei porque eu não sei eu muito mais oh, eu não sei hahaha eu moro eu não sei 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 o bronyoto oho suaramu será igual waaah kukian karaoke demit-demit hahaha kakak tursosoro orgutoro vinti bakong bako ibono kagadu sopo yaro gedazi goro Mas me desculpe eu gravi Você diz como não é uma máis Não é? Não é? Essa pua não é um Ah, maté ele com eu Ai dã, maté Uh, não é mais pra mim Ya Aí Você já Ah, uah, uah, uah! A CIDADE NO BRASIL 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 a a a a a a a a Esse como é a partirva de novo A partir do alto Luv hanes enquanto IQ mas crei, a partir DoCo Ele A partir do alto Se a partir do alto A partir do alto 200 tipo 3 O핑 has feito A partir do alto Ops Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 audiobook com eu 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 o povo é cedo o povo o povo eu 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 É tipo isso o que você... Não é nada. Não é nada. Eu não sei. Não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei, eu não sei se eu não sei. Há? Vai para a gente? Vai para a gente? Pent. Pentos milan- goose Aí não tem? Para o Manduro tem ainda não. Você pode fazer shit pente, uresse enquanto oi não vai sair conto, mas ela vai passando pente. Meu pai do V... Eu não Guilitude O onde? kg... Então eu我要 a doutor. Assim você? Eu vou fazer isso como assim? 法de não na doutor. como pra elempar no isso eu bai como essa você você pessoa, bai eu bai tu母s é frais qual la pra isso o nome é E aí o idiota de casa de oi gudeda oi gudejo oi gudejo oi gudejo What the fuck você não vai ficar com você você não vai ficar com você eu não vou ficar com você A CIDADE NO BRASIL 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 Assocente agora quem é? não não a gente não vai viver agora quem é a gente já não vai viver que quer fazer dinheiro que não vai viver mas o que o Senhor senhor? aqui está aqui o que é isso? é isso quando eu a vi-se procurava aos anos de bravo de wrote eu deixo de ser feito para mim que eu deixo de fazer eu não sei eu deixo de revelar eu falo, eu não vou te mostrar eles me deixo de ser feito Ela era Dois? G PCR Mas pode deixar confirmar o D дел doدي Vai haver um esquerdo A tenho o íar Uma semelhor Os governantes Daí muito na garafra O Dutreci Daí muito Samo a ngerti Although a raquebra 魚 Então Come por la cura Assim O dê Com Vamos lá! Amém. 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 Eu não sei falar assim eles não vim, não vim serão Então, quando ele não sei o momento, os dois nos nossos cantos, eu não vim se mostrar para o Sotokurovo Vai Dourna, eu não vim para os Anac Praboo Manduro não vim, eu, não vim se e tem que estar juntos segerão bala, se eles estiveram vão se visitar com o Sol Se eles virarem agora 가� encontrava uma peça em Begawandurno é isso, se todos eles fizeram mas ainda não se tornam, não é só ganhar contra o Begawa Nuno. Mas eu não serei, mas eu não me lembro, mas eu já não me lembro, mas eu nunca vou pegar para a gente. Serios? Sim, eu não. Mas eu não vou pegar a gente aqui, não vou pegar a gente. Mas eu não vou pegar aqui e não se apoiar a gente nos dará uma vez que eu não me conheci. pois horas andadak que macha ananeco Yongur in droppa dinompo yobende tompo e no raco a joga no longer nge ngetoakan dawo terso a meno wongonmaren a dawo roma mbak yungu aturuna tindamrini oi ngetoakan dawo monggo kakakmo timbalikan jenggo roma iyo terus tojo meno Amém. 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 Em. já grappling noların não vale senhora mas não têm problema mas pessoas vão usar uma banca pois eles vão usar pra Sado até a partir que não é Tanta apesar dos geral seeming a ter增ado nunca se você estiver picking bırakado ou alguém pode tirar uma barulha na Coalition Paraguay querem transformed le vencer para minha wandering Eu tenho feito se no proteger a pedaço, então eu sou eu sou deプra Bunga Marta Eu tenho que que eu tentei de novo Eu spoken que eu sou eu Eu sou eu direito de novo Eu não tenho feito isso Eu não tenho feito isso de novo Eu tenho feito isso Eu não entendi Eu sou eu Eu sou eu Eu tenho feito isso em mimar aqui um no kawan bagou muito bom moro se aqui, tá kone niat o opo ninho e bagal kepingin nge Yomi pelu an agu santo bancoرا mas e alho sejuga falando quando o quem tem aquele lg parte ahim e kawa ali tem a kaku Seigesam sementem os pais, nós temos que dar progm. Então nós precisamos sobre todo o amor, Togero sim, nós vamos casar e nos pal kok tri e di ficarベtoção Agora nós podemos dar da conta eu sim, E ao meu coração, nós vamos para o Senhor. Quando nós vamos para o Senhor de Tadrachia, nós vamos para o Senhor. Nós vamos para o Senhor de Tadrachia, nos vamos para o Senhor de Tadrachia. Quem quer dizer isso foi um ano? Nós vamos para o Senhor de Tadrachia, o Senhor. 15 anos seusاص, era uma delícia quando a genteатиça uns anos o que a gente para ele nossos E aí, eu peguei essas crianças, eu peguei em casa, eu peguei escuridão, eu pegueiく vardas, eu peguei escuridão, eu peguei. Eu peguei aqui, eu peguei aqui, eu peguei. Eu peguei para ela, eu peguei. Sejaçam que é se acr��며�átrio até lá, o papai dá para lá. Eu sei que eu só tenho a rapar de pincel Eu sei que eu tenho a rapar de rosa com a Nung San Eu sei que eu sei que eu tenho maluco, eu sei que eu sei que eu não vou Não, não vou Eu sei que eu não vou te falar Eu sei que eu vou te dizer Eu sei Isso significa? Eu sei que eu estou a ver em ratos como um Eu sei que eu não vou te terá com Eu sei lá, eu vou ser aqui, eu sou o véço empo Puspa ... ... ... ... ... Alayúb ... ... ... Eu acho muito assim, mas não tem de verdade? Como assim, eu sou dígante? Eu sou dígante? Dígante o que? Agora não sei, eu sou. Eu tenho que fazer isso Sim, é sim Que bom Aí eu considerei que eu estava no conto com quem era um fã de vencer Eu era um Depois eu estava trabalhando Eu estava trabalhando their own Mas eu não tinha réalité Eu estava trabalhando a ser um filho Sim Sim Eu estava trabalhando para meu pai Eu soura, sabo, soura, popo E aí E aí E aí Eu soura Drupati Kaka'n mas Bagu Wontendawa Nyes Nyes Bokongku Ati Ati Kaya siniram tirto Wayu sewindu Inge Iki terus apa liar jagungan Ini mene lapangan ini Apa yara Ada tempat Ngopi lah Paling orang Berdua Kue pesen kopi Sing kopi ini Isano gambar Terus mongkaku Sing nyeruput Wontendawa Pancolo Meriki Wonten Papan Kadus Megatan Nam ini pun Pankavi Biar Saya awur-awuran Misalnya Nggak ngonok Merebut Merebut Taman Sari Wayu Inge Ngestaken Taman 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 Se eu, para o Senhor, para o Senhor que Deus, significa que no abdico está o Senhor, para eu não, todos no abdico. Na Alhamdulillah Não adicionei o que eu. , não dá pra mim o pau, No pânico, no pai, não dá pra mim como um avonsыми daーン, Deus, a quem não tem quem é meu amigo, Não me amei, não me amei, não me amei, Não é uma espada de bebê de panggã, é, bebê de sista. Ele é um para o Noura kámas. Ah, o Noura Aden kámas, Ele é um para o Noura kámas. Eu, manda-cáu. Ele é um para o Noura kámas. этоences aqui o mesmo ver eu melhor eu melhor eu bom eu vouерalgir eu vou KAR� eu para lá eu sóledo eu espero que você ou cuando eu eu quero de reação nos嘍 Eu vou falar com vocês Então eu vou falar Eu vou falar sobre isso Eu vou falar com vocês Mas eu vou falar em vocês Não está encerrado Não está encerrado Ape de lá em casa Amém. 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 Ombaing samutro Ae ono Ae ono Pali lho timmer kankeng Ae ono Ae toh de denceng Denceng an Ooooo o 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 e Então é um Oh BIOS Eles existem para os quais, não sejam bem. E nós temos que irmos a te dar. Eles não sejam, que eles não sejam. Eles vão vir aqui. Mas isso de Deus, não sejam os velezinhos, ou seja, sejam os velezinhos. Não sejam os velezinhos, os velezinhos e ativinhos. Então, sejam os velezinhos, eles vão virar uma sessão. Os velezinhos de Válezinhos. Sim, sim, não sejam. não é tão um bom mas não é maior o próprio nem é de cá mas não mas não é só os mas não é se você se você não lheu se você se você que você eu se você não vai ser que é você eu estou em eu eu Paduk, não tem o alimpero onde nos um e a de cagância, o Paduk, não tem o alimpero que nos geração, que ficamos courageousmente neste que nos abriu, as fazemos que nos abriu, as fazemos que se torne nossas criações e morre para nós, então para o Paduk, não temos o Alimpero que nos membriu. A partir do lugar lá. Que recebidém Que recebidém Se recebidém ,か добro Rápido Rápido Bane provedes Domingos Seja Costas Hoje em dizendo Senão para o bravo Kalimantoro isso é verdadeiro uma mulher também se torne para o paduco você tem que ir embora para o bravo Darmo Kusumo se dizia para o bravo 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 se o casara se elefrem assim waited se elefrem para o bravo para o bravo o bravo para o bravo da eu não vou trabalhar com eu não voltar a facilitar mas quando eu morar o senhor quando ele tira tu se eu dê a mão eu vou lhe dar que vai nos Walla e eleva agora que você vai quando você vai você vai me passar agora que eu eu vou estar no Brasil agora que você vai em quando vai no dressing o senhor vós, agora vai no senhor no senhor a ver com o senhor vós, vós o senhor já vai no senhor é que o senhor é que o senhor vai no senhor convirti e vai no senhor atenta Wähuntura do senhor o senhor com ganduan rimang lele no tan pokanlín lele no tan pokanen yantan tolu so oh o 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 Achesse não os foi a gente para mimorainto tondo-tondo menyangkan dilenggainya Prabu Punto dewa dipol eko londora Hai mula waktu dinaiki orkudoro janokulan kersnoha kangu arawo naik karaka dempel hinggang ligati yun pepadang kelawan kagang semar senadian kagang semar wujuting ngacaplik mung batul nangyaku percaya yato kakang semar ngerti sejati namanya dilenggain Punto dewa kakangku eh ampun ngoten lambokka bedau dodo kulo kapan deto manah kulo kulo dereng nanti ngertos dan kulo dereng ngerti tempu dilenggain sinupun Prabu Punto dewa meng sing tadi kaget rau sing manah kulo ngendikane kabar sing kulo tompok ngendoro kulo waro dropadi malah kundurwantar gari pancola iyo pancin bener mengkuno kakang semar ah lana pomba ten langkong prayoginek sampeyan kaleng dorowarku dorondoro janokon iku nanjiki Garo ngamartal widisek sewante negari pancola mbok menawa sak mangke om ten pangandikan sakeng sinupun Prabu pancola wid sampun ke dangon sinupun Punto dewa nipunilar negari ngamartal menikon doro minyat langeneng kalenggiwan adar pandan moncar om tinanler kekonang suram solotetan padang kasoran ngamartal hingga pun burung ngakung gondorah sehari mongso katiga injekat waisanya Gotoro waro doro ya prendsokok bener kendi kane kakang semar ponngakkan kentksi adik ketung kol ngopati menyantilenggainya prepara budara mokusu nanging maka orang menggali kelawan nyanyi puru puro ropati yuh Qual é o Dimas? O meu portanto tem o portanto que o portanto é um portanto Então, o portanto é o portanto A gente vai fazer um portanto Mas o portanto é o portanto Wow! É o portanto é um portanto Eu só sei que ele tinha um portanto Mas o portanto eleva um portanto Se portanto é um portanto É O portanto é um portanto Am, Am Am, Am 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 Hoje para mimar o senhorADAKIRA NAGAR. Mas tem algo que eu sou? Que eu soube de mimar o senhoradikos, e eu souber a ser de mimar o senhoradikos, e você vai lá no Senhorou a livrar. Conhe a morte imbrando o senhoradikos. O senhor comando não é como o senhoradikos, No senhoradikos, e eu souber para quem está rapazes, Comanda não eDoconimum de Marekos. Quando fala lenta, quando o senhoradikos, mal dissemouveia seus nomes que não era como seberam rege. até as muitas pessoas com o Senhora. Então assim, eu sempre respondi, eu sempre respondi! Aí estejão, meu nome é já, eu sempre respondi, eu sempre respondi, eu sempre respondi, eu sempre respondi. Agora eu sempre respondi, o senhor já estava aí com uma batulha, o senhor já estava aqui abonauka. Você sabe que tem você outras, existe o trabalho memorial de uma batidão de câncer Taria que você conhece essa história de que durmãe as vezes o que você quer você você não sabe o amigo amigo vai você não quer fazer um litre você não quer que me arrumce tipo você quer que eu viva daí você quer que me arrumce eu sou você quer que me arrumce você não querみたい você não quer que você não quer que o que você já não quer só você não quer dizer nada que você não quer dizer quem quiser ea saíra que tem que iria só em mulher vindo como o filho cantar oi e oi acai na casa moro lágrima com voto não não o que é com você se as inscrito então eu não sabia o que você está falando eu não sabia que isso eu estou amaldiçoado claro que assocorations os que eu não sabia ainda está ficando eu não sabia quando você está falando o que é? quem é que é? quem é que é? sabe onde? sabe onde? sabe onde? sabe onde? aonde? não quer dizer. não quer dizer nada? não quer dizer nada que seja e aí, a mais de amor quer dizer? então, duro para que eu queria? duro para a vida é pouco duro mas o duro para que eu não tem já eu pra ficar outwek eu para quem desistir para que eu morro você tem os amantes de se torrent não é possível não há, eles vão dar de volta kasih de ninguém todo mundo e tudo mais vergonha semão tiver não chora lê tango ou não ele quer o lê ela 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 prabu sawarco nec nanti dipateni disusul ke karo prabu setiap wikar aku kiraman juragan ayo doya saiki godo Se inscreva no canal. 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 dizendo que tem escondendo que é o�jo não é um matar-emкам?" honors糖.com pra inf 겁니다 tomo ó eu preciso até que eu сложi eu Cherenai a def factor eu menos puro um é assim ok é atti o meu caralho de下ar� porque eu psychic enormes eu tenho enviado em CONSULSO você quer um eu checked a Carkiye irmão aqui filhos ainda e o qura o piranga-piranga é o nalentro cabec mati Kabeh tembrota Yudha me mongso on lima Luh lobo melih sampian itu ajemmalas judido o Kalian sedani ke Romo mongso Prabu Kresna burung ketemu Prabu Kresno ketemu pendowa burung tubuh Lopes nyemlangi dipikir om oi 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 o Duho duho, pirang-pirang miliard, duho derajat, sundu langit, randikonco Como é o larat deweza do mundo? Como é o suko kuripe, sepulho riqueza Como é o suko deweza do mundo? Ngerti? Sampaian bibiti peperangan, sejumlah Eu não sei wusing, repot kula Sebabin, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Loh, eu não sei lá? Eu não sei lá, eu não sei lá Kamu tipo Sampaian會 mati por Josh요 Não sei lá, não sei lá? Agora não sei lá Sampaian itu a porc son nuestra Já 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 kisip Oscar, Oscar pra cá Recaçá ke guardi Nessenwartu Desejakan É o contato moral clinical Falca Yenda Annests Ferdu Tendarily então tudo isso isso as gregas isso aí se eu não quer dizer, estão todos vocês e aí, os díatei, os díatei as coisas isso é o sombra, isso é o sol e aí antes depois que eu vou chegar e se eu camarada aturipun rápida quando di juar Positive cushion seu de repente Pimenta também pimenta Tenho que apanhasisca por que eu não pego sim Mariana Eora Ya terserah across ancka di lanjut mau luipan5Un Sensei long power engung and Gosh tem gui kogunga bara que lacu-teu Angebot lá Munggo-munggo maulette Tiensão eu souramos aqui no se vai eu não sfeira e aqui eu souramos nós não sabia mas eu estou muito não sei que eu acho eu não volto ai cair, eu Throwled o funcionamento é o que eu nãoue o funcionamento eles não se sentirem que eu mesmo que eles não sair mas eu desco in quina veramente dos anos tá viva viva toda a sul THIS eu 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 bingung atiqo tronin bingung lebeira coba né Wong Sino lara malayalek tolong wesen ajeng dicoba pripon atajobo dicoboneg di toko lo rame dicoba-coba lecek dicoba kudu di toko rasa-same naik lu merasa sembrono menengah-tenang bera lute-lute oi 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 aqui aqui eu era agora eu era um governo agora eu varei não precisa de conversar aqui varei agora eu não falo como eu, agora eu não falo acompanhar agora eu não falo agora eu tenho que ir embora agora eu não falo eu não falo agora eu falo eu não falo eu não falo Amém. 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 O que um confesso que o filho que se torne o outro lado do nosso lado Quando o filho de preté choque Isto é o meu nome de todos Mas mesmo que se torne o trabalho As se torne que eu acho que é o padre O Setyaki O padre O Setyaki As se torne o O padre Vamos Da O padre O Setyaki O padre O Setyaki Sim Então, que bapak é? Que desgadu em seu irmão? Seu irmão já não quer no coração Seu irmão abuso já era um irmão Seu irmão bocão de casa Não sei se quando o irmão Seu irmão bocete em mãe Em se inscreva? Se inscreva já não se inscreva Então, sempre que já traduz o prazer e O segundo é Raden seu Teixeira Que mais transitão É né É É Cross ces mai Ele parece que no ano Tem.. Cat com os queam Toda a battery travels que mais pra cá? eleva no meu irmão eu não sei para cá eu não sei eu não sei a gente eu não sei a gente eu não sei a gente eu não sei um moleque com umaisin Chris já se itibou do kura oonto era sp a jean made hummapo mic woh iotov rta jskoltura omoang anginopo satyaki Orobarrete poder aliar javão com o Bruno Gua Wau bebe engin amantes 2.0 são o os eu o o é o o o o o o o o o . o do nó comoípica, é aqui do Prabu Sri Baddera Krishnu web eu e eu já, aqui é prabu setijo, é que eu não desistimo eu soubes para eu prabu setijo kaksi desistensi que, eu não Streeto, é que não está, não está, não está, não está, não está, não está. Eu não está, assim está, não está, só eleviu, se não está, eu não está. não vai trazer eles até ..." ele agora nos videos eles simão ative Oton vocês também têm anos eles permaneceram tão satisfeito quemITE atenção no link está demor muito a谢 tem uns anos sem seus primeiros que nada ainda realizamos não só Using não adoram até agora agora não gostam deixou o senhor foi o senhor havia o senhor que não tinha-o que estava em족adura disse que não tinha-o eu disse que eu então, isso que eu soube para Brumpa para Brumpa porque foi e não o senhor mas eu que eu disse que os eu soube eu não sei mais que você eu sei não sei é que eu não sei eu que eu as講am eu É isso aí, eu quero casar. Eu quero que eu não me peguei, eu quero que eu não me peguei. Eu não me peguei. Eu vou te ver que eu não peguei. Eu não me peguei. Eu não me peguei. o 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